Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje nós vamos falar desse gênero textual que é o diário. Vamos ver suas características, como é a organização do texto em diário e vamos ter uma proposta de produção escrita. Vamos começar. Para começar, vamos ler esse texto aqui. Prestem bastante atenção, tá? O título é Gente é bicho e bicho é gente. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana e eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer? Pois foi assim mesmo, do jeitinho que eu estou contando. Ele colocou um saco de plástico enorme e um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Arr! Devia estar horrível, mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei. Mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou. Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato duas vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida! Eu me senti envergonhada. Vindo aquela cena, ainda lembrei do pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário? Bicho tratado como gente e gente vivendo como um bicho. Naquela noite eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Esse é um texto do Pedro Antônio Oliveira. Então vocês vejam, se vocês já conhecem o diário, vocês sabem que o diário é escrito de forma íntima, para você só ler. Nesse caso aqui, a gente lendo o texto, vê que é escrito por uma menina que relata ali algo que aconteceu no dia dela e ela expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas crenças. No entanto, esse texto foi criado por esse autor. Então esse é um diário fictício. Embora tenha um aspecto de diário em que uma menina escreveu, foi um texto criado. Então vamos fazer umas atividades sobre esse texto para a gente entender um pouquinho melhor esse gênero. Então temos aqui, que características diferenciam esse gênero dos outros gêneros? Qual o objetivo do texto? Qual é o papel desse gênero na sociedade? E onde esse gênero circula? Eu quero que vocês respondam aí, mesmo que vocês não tenham a resposta correta ainda, mas só para a gente treinar um pouquinho e saber o quanto a gente sabe desse gênero e logo depois das perguntas a gente vai entender melhor, tá bom? Então respondam aí, pausem o vídeo e a gente já volta. E aí, responderam? Vamos ver? Então, que características diferenciam esse gênero diário dos outros gêneros? Bom, o gênero é diário íntimo e destina-se apenas a ser lido pelo seu autor, ao contrário de outros que são escritos para determinado público-alvo. Veja, esse foi um diário criado, mas a característica do texto é de um diário íntimo. Qual o objetivo do texto? Relatar os acontecimentos diários de uma pessoa, bem como seus anseios pessoais. Foi o que a menina fez ali. Ela relatou algo que aconteceu no dia dela. Qual é o papel desse gênero na sociedade? Sua importância é devido à necessidade do ser humano se expressar por meio da linguagem. E o diário é uma boa alternativa para isso. Ou seja, mesmo aquilo que você não quer expressar para uma outra pessoa, você pode expressar em um diário. É uma forma de você expressar por meio da linguagem o que você sente. Onde esse gênero circula? Em cadernos pessoais e blogs pessoais. Bom, a gente falou que era uma coisa íntima, então o caderno pessoal faz sentido. Mas e o blog? A gente vai entender melhor. Temos mais perguntas aqui. Qual é o tema do texto? O texto lido é do gênero relato pessoal, do tipo diário. Que marcas textuais comprovam essa afirmativa? O texto aborda uma problemática social muito específica. Indique tal problemática e justifique sua resposta. Em certo trecho, a narradora se diz muito envergonhada. Do que ela se envergonha? Responda aí mais essas perguntinhas e a gente já volta para conferir. Vamos ver agora. Então, qual é o tema do texto? A preocupação e a indignação com as ações desumanas na sociedade. O texto lido é do gênero relato pessoal, do tipo diário. Que marcas textuais comprovam essa afirmativa? Bom, o texto possui um narrador em primeira pessoa, que relata fatos de seu dia a dia, que de algum modo o afetaram. Ou seja, não é qualquer fato que aconteceu no seu dia, mas é algo que te chamou atenção, algo que produziu algum sentimento em você. O tempo passado não é muito distante do tempo atual. Ou seja, o diário, embora você escreva no tempo passado, porque é uma coisa que já aconteceu, é um passado bem recente, porque você escreve um fato do seu dia, um fato da sua semana, e não uma coisa que aconteceu lá há muito tempo. O texto aborda uma problemática social muito específica, indica tal problemática e justifica sua resposta. Então, o texto aborda o problema da fome, já que apresenta uma personagem que busca no lixo a sua sobrevivência física. Em certo trecho, a narradora se diz muito envergonhada. Do que ela se envergonha? Lembra? Então, a narradora sente-se envergonhada por diversas vezes recusar a comida oferecida pela mãe, sendo que é um grande número de pessoas que vão ao lixo para buscar o que comer. Ok? Vamos em frente. Então, aqui nós temos as características desse texto, desse gênero, que é o diário. Então, o diário pode ser real ou fictício. Vimos ali aquele que é fictício porque foi criado por uma outra pessoa. Ele escreveu como se uma menininha estivesse relatando algo do seu dia a dia, seus sentimentos, mas foi uma outra pessoa que criou. Pode conter ou não a assinatura. Não é obrigatório, até porque se for um diário íntimo, você já sabe, aquele livrinho ali é seu. Tudo que é escrito ali é escrito por você. Apresenta a sinceridade de quem escreve o texto. Bom, essa é uma característica muito marcante no diário, porque o diário não é para você escrever qualquer coisa, como eu disse, qualquer coisa que aconteceu, mas algo que te afetou de alguma forma, emocionalmente, sentimentalmente. Então, ali você não vai apenas relatar, mas vai expressar o que você sentiu, o que você pensou. Pode ser escrito em períodos curtos ou longos, aí vai depender do que aconteceu e do tanto que você tem para escrever. As páginas apresentam a data em que o texto foi escrito. Bom, o diário serve também como recordação. Você relata ali algo que aconteceu, o que você sentiu, o que você pensou, e em outro momento você pode rever aquilo e lembrar daquilo. Então, é muito importante que tenha data. O texto é escrito em primeira pessoa, já que você está dando as suas impressões. Pode ou não ser dirigido a alguém? Bom, no caso do diário íntimo, ele não vai ser dirigido a ninguém mais. Aquele diário ali serve para você, para você registrar seus sentimentos e você mesmo ver depois e extravasar seus sentimentos ali. Não é dirigido para mais ninguém, só para você. Já o blog, como a gente viu, é um diário pessoal, mas que é dirigido para um público, para outras pessoas. Por exemplo, um blog de viagem. Você pode fazer um diário de viagens, não é? Você faz várias viagens, então você registra ali naquele blog as suas impressões sobre aquele lugar que você foi. O que você achou bom, o que você achou ruim, o que aconteceu lá, o que foi marcante para você. Então, é um diário, você está relatando as suas viagens, colocando seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas impressões sobre o lugar, sobre as pessoas daquele lugar. No entanto, não é íntimo, você está dirigindo para um público, as pessoas que querem saber sobre aquele lugar. O diário pessoal, ele é formado por relatos íntimos, que devem ser lidos apenas por quem escreveu o texto. Possui linguagem simples, cotidiana e sem preocupações literárias. No caso, é aquele diário que você escreve um caderninho, alguns têm um cadeado. O diário de ficção é uma obra literária com formato de anotações pessoais. Nele, o autor ou a autora registra as experiências vividas no dia a dia. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de O Diário de Anne Frank. Anne Frank foi uma menina que viveu lá na época da Segunda Guerra. Ela teve que ficar escondida com seus familiares e, nesse tempo em que ela ficou escondida, ela resolveu escrever um diário. E ali, todos os dias, ela relatava o que acontecia. Hoje, o diário de Anne Frank é também uma fonte histórica, porque a gente pode saber de coisas que aconteciam ali, nesse dado momento da história, que era um momento de guerra. E ele até é feito em forma de livro e vendido. Então, esse é um exemplo de diário. Veja uma página aqui, duas páginas do diário dela. Ela colocou uma foto e ali escreveu alguma coisa sobre aquele dia, sobre aquela foto. Então, vamos saber sobre a organização do texto no diário. Você vive rodeado por pessoas que mantêm diferentes tipos de relacionamentos. Por exemplo, você tem um tipo de relacionamento com seus pais, outra com seus irmãos, outra com seus amigos, parentes, familiares e até mesmo pessoas desconhecidas, que a gente acaba tendo algum tipo de relacionamento no nosso dia a dia. O relacionamento mantido com cada pessoa é diferente. E muitas vezes isso pode provocar diversas, as mais variadas reações. E nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. Então, uma hora você está triste, uma hora você está alegre, outra hora você está chateado, outra hora você está contente demais, ou nervoso, pensativo. Então, para que essas emoções, desejos, frustrações, enfim, tudo aquilo que se passa dentro de você seja sentido com intensidade, um dos caminhos é registrar esses sentimentos e o diário constitui um dos tipos de texto que atende a esse objetivo. No diário são registrados os fatos que acontecem diariamente e, sobretudo, as sensações, impressões e opiniões a respeito deles. Como eu falei, no diário a gente relata ali fatos do dia a dia, mas não é qualquer fato. É um fato que marcou de alguma forma, que produziu ali algum sentimento, algum pensamento, que você precisa expressar alguma impressão sobre aquilo. Então, agora temos a nossa proposta de produção escrita. Bom, escreva ao longo de uma semana um diário de sua vida. Conte os acontecimentos mais marcantes e significativos para você. Fazer um diário não significa escrever tudo o que você fez no dia, mas registrar fatos e ou sentimentos significativos. Não é algo qualquer, algo que produziu alguma coisa em você, alguma emoção. Não é suficiente que você conte apenas o que aconteceu, mas que relate principalmente o que você pensou e sentiu. Então, vocês vão escrever, vocês irão escrever aí o diário com base em tudo que a gente aprendeu, então vamos ver o que aprendemos hoje. Aprendemos o que é um diário, um livro para relatos, onde a gente expressa sentimentos, impressões, pensamentos, e ele pode ser fictício ou íntimo, ele pode, no caso do íntimo, pessoal, é só para você, tem até diários que tem cadeado, e tem também aqueles que podem ser colocados em um blog, onde a gente registra relatos, sentimentos, impressões, pensamentos de algo que pode ser compartilhado com outras pessoas. Aprendemos que existem livros escritos em forma de diário, que é o diário fictício. Aprendemos também os aspectos principais de um diário, por exemplo, o que é escrito em primeira pessoa, já que você está falando do que você passou, do que você sentiu, do que você pensou, que o período pode ser curto ou longo, isso vai depender do que você vai escrever, do quanto você quer escrever sobre aquilo. Aprendemos a escrever um diário, e já que aprendemos, vocês vão ter uma semana aí escrevendo um diário para praticar. Então, essas são as referências, o livro em que eu me baseei, a Oficina de Escritores, do volume 6. Então, tenham uma boa semana e um bom exercício de escrita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!